Hoje eu vou contar pra vocês como eu tive uma treta com a amiga do trabalho, que fez uma fofoca no meu nome. Bom, eu sempre trabalhei em call center e pra quem já trabalha em call center sabe como esse ambiente é caótico e tem um giro muito grande de pessoas. Muitas pessoas entram e muitas pessoas saem do serviço. E eu, quando entrei, era regada de amigos, de pessoas, que era tudo muito legal. Mas, com essa rotatividade, eu acabei ficando sozinha por um tempo, né? Aí os meus patrões decidiram me trocar de turno, porque eu batia a meta mensal ali e eu sentei do lado de uma garota que tinha um gosto muito parecido com o meu. A gente gostava de coisas em comum, músicas, ambientes, e ela era muito divertida, inclusive muito parecida comigo. E nós decidimos que todos os dias depois do serviço, a gente ia passar lá na pracinha que tem em frente o meu serviço, pra poder tomar uma cerveja. As pessoas vão ali fumar cigarro, fumar beck, era isso que a gente ia fazer, se encontrar, né, pra fumar um e depois cada um ir pra sua casa. E nessa mesma época, eu comecei a namorar. E um dia, o meu namorado virou pra mim e falou assim, ah, meu amigo conseguiu um trabalho no mesmo trabalho que seu. O que eu achei super divertido, né? Então, todas as vezes que a gente saía do trabalho e ia pra praça, o meu namorado começou a ir também pra praça. Então, o meu namorado conheceu a minha amiga, minha amiga conheceu o meu namorado e beleza, ela tratava o meu namorado super bem, foi super tranquilo. Aí, teve um dia que nós estávamos no meio do trabalho e nós duas estávamos esperando cair chamada, né? A gente estava esperando cair chamada e começamos a conversar, estava brincando e o meu namorado me mandou um áudio. Quando eu ouvi o áudio perto dela, ela respondeu assim, Nossa, eu não sei como é que você gosta desse garoto, porque ele é um chato de galoche. E eu, tipo, só virei pra ele e falei, ah, ele me faz bem, eu gosto dele, é isso, né? A gente começou a rir, continuou conversando, mudamos de assunto e beleza. Até que o amigo do meu namorado, ele passou por mim lá no trabalho e falou assim, ó, Vixe, a ex do seu atual está lá na porta e diz que quando você sair, ela vai te pegar. E eu falei, eu, hein, que mulher louca, eu nem vou sair não. E eu peguei e brinquei falando, né, não vou sair não, vai que aquela maluca está com ácido para jogar na minha cara. E, tipo, zoeira, caiu uma ligação, eu fui atender, continuei o meu atendimento, beleza. Aí deu a hora no final do expediente e quando eu saí do trabalho, a ex dele estava lá na porta do meu serviço. E a minha amiga que estava comigo, ela começou a gritar, sabe, falando, Nossa, a ex está com ácido aqui, a ex do cara está com ácido para jogar na cara dela. E eu já na hora falei, para, por que você está gritando isso para todo mundo ouvir? Que, tipo, de amiga é você que vai ficar me queimando, entendeu? Tipo, eu falei isso para ela e não para ela gritar para as pessoas. E nem era verdade da mulher estar com ácido na mão, entendeu? E aí o que aconteceu? Como essa menina ficou debochando a minha cara, querendo caçar treta na porta do meu serviço, eu passei reto, fingi que nem era comigo, não quis nem na praça, eu fui embora para casa logo para não piorar a situação. Enfim, quando eu cheguei no outro dia, estava todo mundo me olhando, estava todo mundo me observando, e aí estava todo mundo comentando. E, de repente, as pessoas começaram a chegar em mim. Nossa, porque é verdade que a ex do outro, a ex do seu atual, estava com ácido me jogando na sua cara. Menina, porque é ácido, é farmacara. Como é que essa mulher tem coragem? Nossa, que tipo de mulher é essa que vem na porta do serviço da atual? Mas por que que ela veio aqui? E aí todo mundo começou a me questionar de por que ela estava na porta, de que ela estava com ácido, de que ela queria me prejudicar, de que ela queria me bater, de que ela queria me deformar. E, no final das contas, a minha amiga, que eu chamei ela de amiga, espalhou para todo mundo uma brincadeira que eu fiz, que foi falando que eu não ia nem dar moral para uma mulher que ela ia jogar um ácido na minha cara. Todo mundo começou a acreditar nessa história. E o pior de tudo é que, se a minha amiga não tivesse gritado para todo mundo, ninguém ia ficar sabendo do que aconteceu. Acabou que todo mundo do serviço ficou sabendo. Eu fiquei com uma fama que eu não gostaria no trabalho. Ficou super chato de trabalhar nesse ambiente. E, obviamente, eu decidi que eu não queria mais ter convívio com essa amizade. Graças a Deus, a pandemia começou. E, automaticamente, a gente não pôde mais continuar indo para o ambiente de trabalho. Cada um ia ter que atender de casa. E foi um excelente motivo para eu me afastar dessa amizade, para eu me afastar desse ambiente tóxico, para eu me afastar das pessoas do meu trabalho. Porque eu não sei se eu aguentaria todo mundo ficar me olhando do jeito que estava olhando, as pessoas ficarem comentando da minha vida. Principalmente vindo de uma pessoa que eu gostava tanto. Qual que é a necessidade de uma amiga espalhar calúnia sobre você, ficar te difamando para as outras pessoas? Sabe? Então, eu falei isso para ela, sim. Comentei para ela que isso não é amizade. E que, para mim, entendeu? Nem precisava mais conversar comigo, porque a amiga não faz isso. Ela calou de imediato, porque eu acho que ela reconheceu que realmente não foi legal. Mas eu não entendi o intuito dela me queimar, dela querer me prejudicar dentro do meu trabalho, prejudicar a minha imagem, né? Me deixar como uma pessoa brigona, uma pessoa que gosta de treta, colocar um problema hiper-mega pessoal. Uma treta entre eu, meu namorado e a ex que não aceita eu ser a atual para dentro do meu ambiente de trabalho e me colocar numa zona que não me cabe, me colocar como uma personagem dessa história que eu não sou, sabe? Eu passei reto, eu ignorei a garota, eu não dei bola para essa mulher, para ninguém saber do que estava acontecendo e a minha própria amiga, no qual eu vivia conversando, vivia comentando, vivia falando das minhas coisas, ter espalhado tudo isso para o ambiente de trabalho. E o que eu deixo de aprendizado para todo mundo é que no trabalho, gente, fale sobre trabalho. No trabalho, converse coisas profissionais. No trabalho, fala de ideias e projetos financeiros, projetos e trabalhos de empreendedorismo, mas nada da sua vida pessoal. Porque quando você mistura a sua vida pessoal com a sua vida profissional, pode ser que você até perca o seu emprego por conta de calúnia, por conta de mentira, por conta de fofoca, principalmente se alguém tiver o intuito de te prejudicar dentro da sua empresa. O que eu aprendi é que no trabalho eu falo de trabalho e amigos pessoais eu conto as minhas coisas pessoais. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Realmente, gente, ambiente de trabalho não é um ambiente para a gente contar das nossas coisas íntimas. Eu que o digo é porque aqui no meu trabalho, aqui gravando vídeo, o meu videomaker, o meu produtor, todo mundo sabe, minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe dos meus problemas pessoais, né? Então, assim, mas é diferente, porque aqui a gente é uma família, realmente, a gente está muito junto, está apoiando uma ao outro, mas com certeza se você entra dentro de uma empresa e você traz muitos problemas pessoais para dentro da empresa, ou você cria uma amizade com uma pessoa que você não sabe quem é e não confia nessa pessoa, mas mesmo assim você vai lá e conta coisas, você está sujeito, sim, a ter a sua vida exposta. Então, toma cuidado, aquele emprego que você acabou de entrar, aquela menina legal, gente fina, muita gente boa, que você criou um laço de amizade com ela e tudo, de você contar certas coisas, porque a amizade tem nível, né? Eu acredito que devagar tudo vai acontecendo e amizade é prova também, né? O tempo inteiro a gente está à prova dessa amizade. Você tem uma atitude e o seu amigo tem outra e só assim para você conseguir fazer um filtro e realmente reconhecer quem vale a pena estar do seu lado. Se você já passou por qualquer tipo de fofoca, de constrangimento por fofoca dentro do seu ambiente de trabalho ou uma ex foi no seu trabalho, fez barraco, me conta no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.